E aí, tudo bem? Eu sou o Liz Snake do Odyssey Game. Agora acabei de baixar aqui o Resistance 3 e instalar, né? Agora vamos jogar a beta do Resistance 3. Pra Plus tava de graça, né? Pra todos os Plus. Vamo lá. Eu já escrevi uma preview sobre ele, né? Lá no blog que vocês quiserem ler depois, eu acho que ficou bem bacana, assim. Até que explica bastante coisa. Eita, que essa hora começou latindo. Vamo ver que tem que atualizar. Não, depois atualizo. Vou primeiro mostrar agora o menuzinho, depois atualizo. Vamos lá. Esse game salva automaticamente certas partes. É da Sony, né? E pela Insom... Insomniac Games. É a mesma que fez Spyro. E os outros Resistance, lógico. Aí pra ver o brilho, deixar aqui no meio mesmo. Vamos ajustar a tela, minha TV é quadrada. Eu vou ajustar a tela aqui. Quando vocês forem vendo o vídeo vai parecer meio estranho, tá? É porque como eu capturei em widescreen. E lá não é widescreen. Na TV, parece que ficou meio estranho. Por isso que eu capturei tudo errado. Assim, ó. Que eu ajustei errado, mas não. Na TV ficou certinha. Vamos ver. Vamo lá, ó. Vocês tem esses três. Presta Start. Vamo ver aqui. As options, né? Porque eu multiplei, vou ter que atualizar. Controle. Áudio. Visual. Deixa eu... Estiva a legenda. 3D. Minha TV é dito bom, quanto mais 3D, né? Move eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Vamos botar esse. Campanha. Deixa eu ver. Os mais importantes, né? L1. Zoom. L1, né? Que é o SIG. Mira. R1 atira. L2. Tiro secundário. E L... Não. R2 é tiro secundário. L2 grana. Tiro secundário. Agora eu fiquei na dúvida. Será que é uma outra arma secundária? Tipo uma pistola? Ou aquele tiro secundário que eu falei quando as armas evoluem, né? Tipo... Não sei. Vamo ver. Deixa eu ver os outros. Triângulo muda a arma. Bola, zoelhos. Se expula. O quadrado aqui carrega. L3 corre. Outro tá. Aí... Tem várias opções aí. Desquieto. Vou descer como... Default mesmo. Agora eu vou aqui atualizar os jogos e já volto. Opa. Voltei. Foi rápido atualizar, hein? Brincadeira que dei um corte. Foram quatro arquivos... De vinte e dez megas. Pra baixar. Aí o contrato. Tive um problema assim. Quando eu fui baixar o último arquivo. Deu pau. Lá pra fazer o download. Tive que entrar de novo. Mas no final acabou indo. Vamo lá. Login. Ou login, né? É isso que eu pronuncio. Dois pontos cores live. Tá. Manutenção é das duas. Da meia noite às duas. Da madrugada. Tá. Beleza. Tá fazendo os testes, né? Pra ficar melhor o jogo. Deixa eu ver lá. Tava mostrando aqui do lado. Dois pontos. Amigos online. Mas ninguém tá jogando resistência. Tudo bem. Continua aqui. Vamo lá. Aí acho que eu perco o contrato, né? Perco o contrato. Lead board. Deixa eu ver assim. Quanto foi... Quantos caro... Quantos caro... O cara do primeiro... Rank matou, né? Falei tudo confuso, mas tudo bem. O cara matou... 39 e 13. Gostante. 4913, cara. Vamo ver o que matei mais. Tá vendo? No topo do ranking. Lá com 0 mortes. Vamo lá. Profile. Não. Não vai ter nada, né? Acabei de começar. Aí humano. Skin. Decimer skin. Tartle. Vamos ver os Tartle. Tem nenhum por enquanto. Plantek. Vou colocar aqui. Eu disse a game abreviada, né? Se depois quiserem colocar... Quando vocês forem jogar... Anacontegris vocês podem. Tá liberado. Deixa eu ver aqui. As human skills. Skin, né? Não skill. Só tem a primeira liberada aqui. Skill é habilidade. Skin é pele, né? Decimera também. Só tem a primeira. Cimero quimera, né? Cada um fala de um jeito. Aí vai de pessoa. Loadouts. São as armas. Deixa eu ver. Survivor. Só tem a Survivor. Não tem mais nenhuma. É. Não tem. Deixa eu ver as que tá aqui, então. M5A2, cara. Blind. Tá. Power. Ranger. Tá boa. Mas que CSR2 aí? Não dá pra ler aqui. Tá. Fica meio ruim pra mim ler na minha TV. CL2 aí faz alguma coisa. Isso é granada. Sei lá o que é. Aí uma habilidade. Outra habilidade. Só pelo Ranger é um monstro lá no Ragnarok, né? Até tenho uma ideia do que ela faz. Pelo... Nome dele. Ele deve criar um fantasminha assim. Deixa eu ver. Team Detmatch. Outro. Se tem reaction. Ahn. E agora pelo que eu li na descrição. Não sei se vocês leram a minha preview. Mas eu coloquei lá um modo sem nome. Coloquei quatro modos e eu não coloquei o nome. Tem um... Esse... Coloquei sem nome ou sem reaction. Pelo que deu pra ler na descrição. É igualzinho o que eu coloquei lá. Deixa eu começar aqui. Você viu que foi rapidinho pra... Pra essa partida, né? Eu tava falando assim e nem vi. Já começou. Aqui vamos lá. Tremlards. Bogotá. Colômbia. Não sei se vocês repararam antes. Quando eu tava no lobby lá tinha três opções. Pra mudar de time. Sua arma. E pra botar no mapa, né? Lembrando que é a minha primeira impressão aqui. Eu nunca... Joguei Resistance 3. Primeira vez que eu tô jogando. Acabei de... Prender. Vamos lá. R2 é aquele tiro especial. R1 atira. Deixa eu ver. L1 mira. Quadrado aí carrega. X pula. Bola gasta. Triângulo não fez nada. Por enquanto. Por enquanto eu não posso encontrar a arma. L2 é aquela granada. Combinada de efeito especial. Eita um cara lá. Caramba, hein. Ela tá com uma... Um rag no meio. Aqui ó. Não tô com um rag no abdômen. Vamo lá. Tem... Deixa eu ver. Esse esquerdo. Que que é? Tá recarregando os tiros? Eu acho que tá. Deixa eu ver. Que o direito é esse cara aí. Que eu apertei direito. Tá aparecendo esse cara. Deixa eu ver. Atirar aqui. Recarregar. Tô com um 22. Ah. Foi pra 30. Tá sim. Aí o meu DOP. Eu saio. Meu DOP Lancer. Foi o que eu precisei. No Ragnarok também. Uma bonequinha. E um espírito em cima dela. Aí R3 da... Da porrada aí. Da coronhada. Vamo indo. Vamo ver se eu dou uma melhorada. Caramba. Aí sim. Esse tiro que eu... Matei o cara. Agora eu apertei um tiro especial. Secundário. R2. Esses bichinhos aí. Isso é dos caras né. Sei lá como falta isso. Alá embaixo. No canto inferior esquerdo. Minha vida. E... Superior. É... Mapa. O superior direito. Aos pontos. E o tempo. O... De bacana que esse... É igual ao KOF 2. Pra recuperar a vida. Mas ele mostra como você tá. Além de mostrar a tela. Vamo lá. Eita. Tá cara o tiro de fogo em mim. Deixa eu ver. Pelo jeito. Mostra a arma que o cara tá. Granada. Aí foi os pontos que eu fiz e tal. Ai ai. Vamo lá. Foi a primeira vez que eu joguei. Eu não to acostumado. Não sei nada do mapa. Não. Não apareceu que era. É um pós-telefone. Vamo lá. Vamo lá. Cadê o cara? Cadê o cara? Tá até uma... Nossa. Taquei bem a granada em. Não ia acertar não. Eita. O cara tava aqui. Ele tava. Vai. Será que é outro cara? Uhum. Me matou. Que beleza. Tava jogando segunda-feira. Call of Duty. Peguei quatro choppers no mesmo dia. Agora não consigo matar um cara. Matei dois... Um cara. Só não consigo matar dois caras seguidos. Beleza. Mas tudo bem que é a primeira vez que eu joguei só. Quando cê FPS na primeira vez não adianta mesmo. Ficar ruim pro lugar quando cê não conhece o mapa. Meu jeito mais ou menos do jogo. Nossa senhora. Já fui. O cara tava com... Que? Parece uma... Sniper. Não. Mas ele deu mais de um tiro. Então não dá esses né. Ele tava com uma mira lá pra esse ó. Um scope. Vamos lá. O mapa tá mostrando tudo do outro lado. Eu vou tentar aqui pegar os caras pelas costas ó. Opa. Peguei uma outra arma. Opa. Aí sim hein. Deve ser essa arma que o cara tá usando. Esse daí é o... Segura triângulo. É que eu mostrei uma foto de um negócio desse jeito. Que eu coloquei lá na preview. Deixa eu ver. Nossa. Deve ser especial dela. Deixa eu ver. Tá falando que tem um cara aqui. Tô falando não. Mostrando. Não. Desse quieto. Não dá pra pegar. Vamos lá. Deixa eu testar a arma aqui. Opa. Legal essa amiga hein. Vamos lá. Eita. Tu me atirando. Não deixaram mesmo testar a arma não. Estar na colonhada. Entendeu? Deve ter dado assistência. Ele é um 20% só. Opa. Ah. Tá. É Force Fire essa arma aqui. Vou dar três tiros só. Igual a Phamas no modelo Alpha 2. Aí é M16. vocês é bacana não sei eu tenho que jogar bem com uma arma de força de fire você quer arma de três serão tem jeito que eu digo assim mas eu jogo bem assim depende da pessoa se a pessoa gosta de jogar não tem problema se ela não odeia não consegue aí não tem jeito eu jogo bem com as duas não tem assim preferência se tiver o curso não tem problema para ter que crescer ganhou um assalto silt se ativar ó vai ser bom se vocês podem ver vamos ver nossa saca nos aqui é especial mas não pegou se vai o meu dobro aqui para lá que eu mostrei eu não vou pegar nossa soma a terceira cara do meu tio cadê o cara tava por aqui será que morreu tirando esses bichos aqui na ponta o cara lá do 11 sua assistência tudo bem pelo menos eu tenho uma melhorada será que esses círculos laranja aí sei lá o que é o cara do tomatinho será que fez será que me protege quando tô aqui dentro sei lá a primeira vez que eu jogo tô perdido ó o cara lá mostrando a muita coisa a sua vida do caso me deus mile e não tem o time depois mais foi então morreu da morreu já é e repete lá acabou a sua cabeça para lá e então a e aí acabou tira aqui ou faz sim morrer mas pelo menos eu consegui lá notar se esse cara se morrer eu a frequência eu tenho ela algear depois eu ativo, é muito bom, é só uma vez que eu estiver bem pra ativar o key strike a gente tá perdendo, não tá tão ruim a coisa assim opa, loucou nessa arminha do key strike, nossa senhora, esse bagulho é louco aí sim vai, vamos lá, cadê um cara, não dá pra pular pelo trem pelo menos por aqui, não dá escadinha bloqueia, três minutos faltam de boa, nossa senhora, é louco, ele não marca o cara ainda olha o dobro do cara, eita, morri aqui, será que eu vou perder a arma, então pode pegar a arma o moleque perdi a arma, que beleza, fazer o que, vamo lá mandando antes, pisando, subindo as escadas aqui, oh, que deu o cara? morreu ali a parte do mapa vem, concentrada, né directo, cara, pra mim foi, sai de perto aqui O que é isso? 5 kills de atleta. 5 kills de atleta. Acabando da partilha Mas é isso Tô vendo agora, já deu quase 15 minutos Eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 Duas partes Porque não vai caber tudo não Pofa, e sim, o cara acabou de morrer De legal, um tiro especial Então é isso Foi aqui a primeira parte do vídeo, a primeira opção Do Resistance 3 Agora fique que a segunda parte falou E até é, mas... Opa, bem na hora que acabou a partilha, tô bem Tchau